Pegadinha, ai, dos couros! A cunha, menino! Vamos fazer mais uma! Pegadinha dos couros e agora o Alexandre vai falar pra Amanda que não tá mais amando. Ele tá amando... eu. Olha só, rapaz, o que acaba não faz pra ganhar a vida. Ela é brava, Alexandre? Ela é brava, então vamos ligar pra ela. Oi. Ei, negra. Ei, mole. Ei, tudo bom? Tudo. Eu queria falar um negócio com você. Eu tava mandando mensagem pra você e tal, mas eu tava meio sem graça, queria te falar um negócio. Ah, o quê? É porque eu não tô tendo muita coragem de falar, esses dias tão meio estranho e tal, você já deve ter percebido. Mas eu tô gostando de outra pessoa, né? Você tá brincando, né? É sério, não tô brincando não, tô falando sério. Eu vou matar você, seu... Niga. Me desculpa, é sério, tô falando com você. Filha da p***. Eu tô falando sério. Tô falando só, tô te ligando no telefone. Quem é essa malabunda, Alexandre? É porque, na verdade, não é... Na verdade... Nossa, eu vou matar você e ela. Olha só, tem... Tem três meses já. Eu vou matar você, cala a boca. Tem três meses já, entendeu? É... Poxa, eu fico até sem graça. Caraca, Alexandre, eu vou matar você. Poxa vida. Eu não sei nem o que eu... Na maior... Poxa vida! Eu não sei nem o que eu falo pra te falar a verdade. Não sei nem o que eu te falo. Nossa, mano, eu vou matar você. Nossa... Ela... Seu capeta. Você quer falar com ela? Falar com ela? Sério? Você quer falar com ela? Quer falar com você. Peraí. Oh! Quem é essa piranha, Alexandre? Negra. Eu... Nossa, eu vou te matar. Agora eu vou te matar. Não é... Não é... Não é mulher. Não é mulher negra. É viado? Ei... 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 Para! Viado não. Homossexual, querida. A gente já tá junto, já tem um tempo e eu venho falando... Vai tomar... Alexandre, deixa eu falar com você, seu idiota. Não. Não vai falar mais com Alexandre. Ale, por favor, sai. Olha, eu queria te falar... Que a gente já tá junto e eu tenho pressionado o Ale. Para. Para de ficar com essa raça. É uma negina aí nessa... Você não gosta. Você não gosta ali. Para que você fica com ela? Amor... Alexandre. Alexandre foi tomar banho. Eu não quero que ele fale mais com você a partir de hoje. É brincadeira, não é? Não. Não pode ser verdade, idiota. Cala a boca. Eu não tô falando com você não, idiota. Olha, me respeita. Que isso, querida? Isso é homofobia. Você tem que me respeitar, não tá legal? Alexandre. Alexandre tá tomando banho lindo, maravilhoso, pelado. Tá aqui do meu lado. Eu vou matar você. Cala a boca. Olha, isso é ameaça de morte. Não pode fazer isso. Me respeita. Nossa, amor. Olha... Amanda... É Amanda, né Alexandre? E ele falou... Você para. Sabe por quê? Porque não sou eu que você tá falando. Quem tá falando sou eu, Amanda. É o Tony dos couro. Você acabou de participar da pegadinha dos couro. Viu, Amanda? O Alexandre tá aqui, esse sacana, morrendo de rir de você. É, nega. É brincadeira. É brincadeira. Não acredito. É brincadeira, nega. Ele tá querendo prestar uma homenagem pra você, pra dizer que te ama e... Fala aí, mano. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo muito, nega. É brincadeira, tá bom? Bom trabalho. Nossa, que hoje, more. Amanda, um beijo pra você. Você tá aqui na televisão pra esse safante mostrar que você é o amor da vida dele, tá bom? Ai, meu Deus. Beijo, more. Galera.